Música Boa tarde leitores do Portal Mais Tupã Estamos na tarde deste domingo Aqui no distrito de Parnaso Onde está acontecendo neste momento A festa para as crianças A festa de Natal Vai acontecer amanhã na Praça da Bandeira Para toda a população tupaense Mas a prefeitura pensando nas crianças dos distritos Fez festas descentralizadas Hoje primeira festa aqui em Parnaso Amanhã a Praça da Bandeira E depois segue para os outros distritos também Boa tarde Diego, Mário e a todos do Portal Mais Tupã Esse final de domingo Nós tivemos a partir das 4 horas da tarde Essa festa para as crianças aqui no distrito de Parnaso Foi cachorro quente, foi sorvete Pipoca, algodão doce, brinquedo Papai Noel chegou, entregou bala Para todas as crianças Enfim, trazendo de volta essa alegria Essa magia do Natal Que é realmente tão importante E a gente está vendo a alegria na festa das crianças Ano passado infelizmente não tivemos nada E graças a Deus Com a situação controlada da pandemia da nossa cidade Com a vacinação acelerada Nós estamos podendo retornar com essas atividades E esses eventos E eventos importantes como esse Que trazem a magia do Natal Então agradecer a nossa Secretaria de Assistência Social Que está ajudando na preparação Na entrega dos cachorro quentes Também a Secretaria de Cultura e Turismo Que está promovendo toda a organização Enfim, toda a entrega E a alegria das famílias daquele distrito de Parnaso Faremos também em outros dois distritos De Varpa Também no distrito de Universo E também amanhã, segunda-feira à tarde Será no centro da nossa cidade Na Praça da Bandeira E um novo formato E o pessoal perguntando muito Quando que vai acender a Praça da Bandeira O pessoal acompanhando lá Muita coisa já instalada Muita coisa feita Na cidade mesmo Na Avenida Na Rua Imores Ali na Rua Marília Na Avenida Tamoio Já começou também a colocação dos enfeites Qual que é a previsão Para acender A Praça da Bandeira E as ruas do comércio? Bom, nós deixamos Para fazer junto com a nossa atividade Ou seja Nós vamos no dia 13 agora Amanhã Está realizando a festa das crianças E já na sequência Tem toda a iluminação Na nossa Praça da Bandeira Nós Hoje inclusive Quem passar lá Vai com certeza ver alguma coisa Que hoje vai ser o dia de testes Para que a partir de amanhã Essa segunda-feira E vai até O dia 23 Uma série de atividades Dia 14 Tem apresentação artística Enfim Até o dia 23 Na Praça da Bandeira Para levar toda a família Teremos o brinquedo Teremos as atividades Temos a praça toda enfeitada Iluminada Já temos aí praticamente A Imores De Marília concluída Tivemos uma licitação Em que a empresa já É que não está visível Mas nesse ano Na Tamoios Nós vamos colocar uma cascata De fora a fora A cada 2 metros Então vai ficar Como se fosse um túnel Muito bonito Na nossa Avenida Tamoios A iluminação E a parte elétrica Já tendo sendo passada De fora a fora Então se não me engano Já até concluiu a parte elétrica Isso aí você não consegue ver Porém A partir de amanhã Começa a passar toda a cascata Se não terminar amanhã No máximo na terça-feira Mas acredito que amanhã A população já vai poder Enxergar a iluminação Que nós licitamos Por quê? Nós não queríamos colocar A iluminação Que todo ano era colocada Colocamos sim Na Imores e na Marília A iluminação que nós já temos Porém Na Avenida Tamoios Na principal avenida Da nossa cidade Nós queríamos algo diferente Esse algo diferente Envolve burocracia Burocracia Se envolve licitação Licitação tem todo um trâmite Um prazo para acontecer Graças a Deus Ela aconteceu na quarta-feira Foi bem sucedida E a empresa já iniciou Os trabalhos na quinta-feira E já passou toda a parte Da base elétrica De fiação Agora vai vir colocando A nossa cascata Vai ficar a cada dois metros Tenho certeza Que quando a gente visualizar A nossa avenida De fora a fora Vai ficar muito bonito Para poder realmente Dar esse Natal Aquilo que nós nomeamos Que é o Natal da Esperança Prefeito E uma curiosidade Nós tivemos no mês de outubro O Paço Municipal Corde Rosa Nós tivemos em novembro Ele todo azul Tem alguma novidade No Paço Municipal Para o Natal? Também teremos Uma iluminação especial De Natal No nosso Paço Municipal Muito bem lembrado, Diego A iluminação envolve Toda a Praça da Bandeira E o nosso Paço Municipal Que a gente quer também Que continue sendo Um cartão postal Para toda a família Tupanense Para todos aqueles Que estão vindo Passar as férias Passar a vida de ano É lógico que a gente Sempre pede com responsabilidade Mas graças a Deus A situação está bem controlada A gente vai conseguir Ter um ano aí Um ano de vitória Um ano de esperança E é isso que nós queremos Nesse Natal Celebrar com esperança Obrigado, prefeito Obrigado pelas palavras Vamos chamar o Duda Gimenez Duda está aqui do lado Secretário de Cultura Turismo Relações Institucionais E agora Um dos duendes Do Papai Noel Sempre chegando ali Com o pessoal da cultura E do turismo Preparando as festas Hoje aqui no distrito De Parnaso E quando já tem as datas Para o distrito de Varpa E de Universo Boa tarde, Diego Boa tarde, Mari Boa tarde a todos os leitores Do Mais Tupan Isso mesmo, Diego Hoje foi um grande sucesso Aqui no distrito de Parnaso A família compareceu As crianças compareceram Para comer o cachorro quente Para sorvete Teve pipoca Com o algodão doce Os brinquedos Para as crianças Como vocês estão vendo Aí também E além disso Nós temos As outras programações Iniciamos aqui Com o distrito de Parnaso Mas agora também faremos O distrito de Universo E no distrito de Varpa Também Que é na próxima semana Na sexta e no sábado Então todos que estão Nos assistindo aí Já se programem Para sexta e sábado Da semana que vem Universo na sexta Sábado O distrito da Varpa Então todo esse clima natalino Se espalhando por toda a cidade E é uma alegria Poder depois da pandemia Depois de tanta tristeza Terem números na saúde Que permitem a realização da festa Sim, com certeza, Diego Então até justamente por isso Que o prefeito escolheu esse nome O Natal da Esperança Esse ano Todo ano fazíamos E as outras administrações Também faziam o Natal de Luz E esse ano Devido a tudo que passamos É um momento agora Baixando os níveis da pandemia É um momento de esperança É um momento de união Então acho que foi muito bem escolhido Pelo prefeito O nome Natal da Esperança Vice-prefeito Nosso companheiro também Hoje não posso estar presente Que está num outro compromisso Também agradeço ele Por todo o apoio Aos trabalhos Da Secretaria de Turismo De Cultura E vamos dar seguimento aí Como o prefeito também disse Temos as programações Agora na Praça da Bandeira Que se iniciam amanhã Na segunda-feira Teremos a festa das crianças Como está sendo realizada hoje Aqui em Parnaso Amanhã estaremos realizando Na Praça da Bandeira A partir das 16 horas Vamos mostrar Porque parece que chegou Um dos moradores aqui De Parnaso Trouxe um trator Até para as crianças Brincarem E conhecer Era uma coisa muito comum Antigamente As crianças terem esse contato Hoje em dia Nós tínhamos as carroças As charretes Do Papai Noel E os trator também Para puxar Um tratorzinho pequeno Está levando a criançada Para passear também O prefeito está aqui Acompanhando Um momento bem legal Esse momento de alegria De união Que é o clima de Natal Que traz para as pessoas Então um momento bem legal O pessoal podendo passear Fazer o divertimento Agora nesse momento Isso aí Pedi para o Mariano Mostrar lá o trator De mais perto Pode mostrar Esse tratorzinho menor E para quem está acompanhando Quem chegou agora Na live O prefeito já explicou A situação da Avenida Tamoios Que já foi feita a licitação A empresa já está Trabalhando para Instalar uma cascata Na Avenida Tamoios Vai ter uma iluminação Bem bacana Diferente dos outros anos Vai ficar bem legal E amanhã Como o Dudo também já disse Amanhã tem o acendimento Da Praça da Bandeira É isso aí justamente Exatamente Diego Então até para o pessoal saber Se vocês passarem hoje Já na Avenida Tamoios Desculpa Na Avenida Aimorés Na Avenida Marília Já estão instalados materiais Foram materiais confeccionados Produzidos pela própria Secretaria de Obras E pelos funcionários Da Secretaria de Turismo De Cultura Fizeram todo esse trabalho Já fizeram as instalações E agora Como o prefeito disse É um trâmite a mais É uma iluminação diferente Essa que vai na Praça Desculpa Na Avenida Tamoios Então a partir de amanhã à noite Ou no máximo terça-feira Todos já poderão estar Vendo essa iluminação nova Então a gente aqui Reforça a todos Que estão nos assistindo Essa grande programação aí Já falamos do distrito E também Do dia 14 ao dia 23 Todos os dias à noite O Papai Noel Vai estar lá na casinha Para receber as visitações E no palco Zé Pretinho Também teremos Apresentações artísticas Nossos artistas Do município de Tupã Vão estar lá se apresentando Junto também Com as entidades da cidade Teremos apresentações Do Sim Da Casa do Garoto Da Pai Vai ser bem legal Com certeza Vai ser um grande sucesso Esse clima Essa programação de Natal Do ano de 2021 Obrigado Duda Obrigado você Que esteve nos acompanhando E a festa aqui em Parnaso Continua Amanhã nós vamos estar Acompanhando a festa Na Praça da Bandeira A partir das 16 horas E como já foi dito Começa às 16 Mas vai entrar a noite Adentro Com o acendimento das luzes Com todos os enfeites Natalinos da cidade de Tupã Voltaremos a qualquer momento Com mais informações Portal Mais Tupã A informação com a qualidade Que você precisa